Boa tarde, pessoal! Mais uma vez eu aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, né? Agora eu vou acender o fogo, gente, porque meu gás acabou. O meu gás fez o favor de acabar, sabe? Na hora que eu ia fazer o almoço, não fiz almoço, as meninas voltaram pra trás, mas só tomaram o suco, porque eu fiz o suco, elas tomaram o suco e voltaram pra trás sem almoçar, porque não teve como fazer o almoço. Aí eu vou acender o fogo, vou fazer um feijão preto com rabinho de porco, pezinho de porco, botei tudo ali de molho pra tirar o sal, ferventei um bocado também, vou botar pra cozinhar, né? Agora é duas e meia, duas e meia agora é, e eu vou estar fazendo o almoço, viu? Almoço não, janta, né? Vou fazer pra janta, né? Porque não fica uma lenta, tem aquele processo todo de escaldar, tirar o sal, né? E aí eu vou estar fazendo, né? Gente, eu tô tão feliz, olha, tô feliz demais, graças a Deus, por ter conseguido já meus 280 inscritos. A minha família com vocês tá só crescendo, agradeço muito, muito, muito. E é assim, gente, nunca imaginei que fosse tão rápido, crescer tão rápido junto com vocês, com a ajuda de vocês, com a força de vocês, graças a Deus. Quero mandar um abraço pra Simone. Simone... Ai, gente, peraí, eu escrevi o nome dela, eu escrevi o nome dela no papel, peraí, vou pegar bem aqui. Eu escrevi, eu não sei aonde, olha, gente. Eu coloquei o nome dela no papel aqui, porque eu sabia que eu ia esquecer, eu sei que é Simone, Simone... Peco, parece, perco, perco, parece, né? Aí, ah, tá aqui, gente, deixa eu ver se esse aqui... É, ó, Simone Per, penco, penco. Ô, Simone, desculpa. Desculpe, minha amiga, se eu tô falando errado o teu nome, mas você sabe que é você, Simone, minha amiga, que eu conheci lá do Rio de Janeiro, que tem uma piscina excelente pra nós tomar um banho. Olha o sol, como é que o sol tá aqui. O sol aqui tá de rachar, né? Marluce, também. Marluce, né? Agora que percebeu que eu moro no Pará, sim, Marluce mora no Pará, cidade de Paraupebas. Lugarzinho maravilhoso, né? Também tem um senhor de... Belo. Belo. Gente, tá belo? Eu não sei se é belo, mas eu escrevi belo. Morato. Sim, meu amigo. Tem muita coisa que o Bolsonaro precisa perceber, né? Que ele não percebeu. Nessa epidemia, né? Nessa parada que o nosso Brasil teve, né? O Brasil teve que dar uma parada pra mostrar, né? Quem é o verdadeiro e o poderoso, quem manda em tudo. Dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Que é o Deus. Deus que é o poderoso. Deus que manda e desmanda nesse povo, né? Porque ele não manda no mundo, mas ele manda no povo. Porque o mundo é do satanás. Agora o povo é dele. É o povo dele. O povo é dele. E mora nesse mundo maldiçoado, mas quem manda no povo é Deus, né? E é esse belo morato. Ele falou que o Bolsonaro tinha que perceber, né? Os meus vídeos, né? Eu contando, né? Da minha situação. Então ele tinha que perceber. É, meu amigo. Assim, eu agradeço muito, muito, muito o Bolsonaro. Assim, não tô puxando o saco do Bolsonaro, né? Mas, assim, eu agradeço ele esses nove meses, né? Nove meses ele me sustenta. Assim, vou dizer, ele me sustentou, né? Porque, assim, o dinheiro que eu tinha aqui na minha casa foi ele que me deu. Porque eu não tenho outro dinheiro, né? O meu emprego eu tive que parar de trabalhar. Minha patroa não me aceitou, né? Quando voltou normal, ela não me aceitou de volta. Não quis, eu de volta, né? E aí tô aqui parada. Continuo parada sem trabalhar. Mas, graças a Deus, o bocado, o pão de cada dia. Deus não deixou faltar na minha mesa, na minha casa, pra mim, nem pros meus filhos, né? Graças a Deus. E outra coisa. Ele não vai continuar dando, né? O auxílio emergencial pra nós, pra mim, né? Porque, talvez, eu não tô assim, talvez eu esteja errada, né? No que eu vou falar aqui. Porque, assim, se ele for dar pra mãe de família que tem o cartão Bolsa Família, então eu não vou ganhar, porque eu não tenho o cartão Bolsa Família, né? Eu não sei por qual o motivo, né? Mas, eu não recebo Bolsa Família. E não tem como eu mexer, porque a minha filha já tem 15 anos, meu filho tem 18, né? Graças a Deus, trabalha, né? Então, assim, mas eu ia ficar muito feliz, assim, né? Do Bolsonaro mandar pelo menos uns 300 reais, né? Tem muita coisa boa, assim, que o Bolsonaro podia fazer por nós, né? Que a gente não tem Bolsa Família, não tem uma renda, né? Foi uma coisinha que pegou todo mundo de surpresa, eu acredito eu, né? Que foi de surpresa, né? Foi de surpresa essa coisa, né? Que Deus mandou, né? Eu creio que foi Deus que mandou pra mostrar pra nós que quem manda é Ele, né? Então, assim, talvez eu esteja falando coisa errada, mas vocês me perdoem, gente, pelo amor de Deus, né? Então, gente, na verdade, o vídeo não é nem pra falar do Bolsonaro, gente, porque o Bolsonaro, ele é um homem poderoso, ele é rico, ele, né, deixa ele lá governar o nosso país do jeito que ele achar que convém, né? Só que esse belo Monteiro Morato, né? Monteiro Morato, né? Ele falou do Bolsonaro, então por isso que eu tô falando, gente, eu não tô aqui pra falar do Bolsonaro, nem de religião, nem de ninguém. Eu tô aqui pra falar dos meus vídeos, que tá bombando, graças a Deus vocês tão me ajudando, todo mundo tá compartilhando, tá me ajudando, eu tô crescendo junto com vocês, né? E, assim, aí eu não tenho condiçãozinho de estar fazendo receita chique, porque eu não tenho como comprar, né? Não tenho dinheiro, não tenho nada, então eu faço, vai aparecendo, eu vou fazendo. Então, hoje eu vou fazer um vídeo do feijãozinho com pé de porco dentro, né? Então, vamos lá. Eu vou virar vocês, pra vocês verem lá meu fogão, como é que é meu fogão. Creio eu que dá um sol terrível lá, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, olha o sol. O sol tá pelando. Aí, aqui tá meu fogão, gente. Ai, senhor. Ó, aqui tá o fogão. Aí, eu boto aqui, ó. Pra que se chover, não acabar com ele, né? Porque... Ai, gente do céu. Eu tô com uma mão e eu vou tentar tirar essa tampa daqui, que é a tampa de uma caixa. Ai, senhor, que um amigo me deu, sabe? Ele me deu que é pra mim tampar uma caixa que eu tinha, né? Então, gente, é aqui. Eu vou acender meu fogão. Botar meu feijãozinho no fogo, né? Eu tenho o tripé pra me colocar vocês aqui junto comigo. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar colocar vocês aqui junto comigo, viu? Vou mostrar aqui o feijão, que já tá de molho um tempão. Né? O feijão tá de molho já faz um tempão já, ó. Eu botei aqui de molho. A carninha também, ó. Já botei aqui de molho faz um tempão. Gente, não lavei louça, ó. Porque é no sol quente. É o sol quente aqui demais. Então, por isso que eu não lavei louça ainda. Como o feijão eu tenho que colocar, ou do jeito que eu tenho que colocar o feijão no fogo, então, eu tenho que enfrentar o sol, né? Eu não tenho a piscina. Eu não tenho a piscina, que nem minha amiga Simone, né? Que tem uma piscina excelente lá na casa dela. Né? Deixa eu abaixar aqui o volume da minha televisão. Então, assim, eu não tenho a piscina, né? Mas, quem sabe, um dia, né? Como se tudo der certo. Fazendo uma caixinha, né? Comprar uma caixinha separada, a gente tomar um banhozinho gostosinho, né? A água aqui também é muito ruim pra subir, porque é muito alta aqui. Eu moro no alto. E é assim, gente. Eu tô amando gravar vídeo pra vocês. Nossa, eu ficava assim, pensando. Toda vez que eu ia gravar vídeo, eu ficava imaginando. Gente, se vir uma crítica, eu vou chorar. Eu não vou querer mais gravar, gente. Mas aí, é normal as críticas, né? Vem crítica boa, vem crítica ruim. E a gente vai absorvendo aquelas melhores, né? Essas que foram melhores pra gente. A gente vai pegando pra gente, não é isso? Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar vocês no tripé. Se der certo. Se não der certo, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Bora lá. Ó, gente. Meu gás acabou. Acabou hoje, né? Que eu falei pra vocês. Então, eu vou passar, eu acho que... Eu vou passar um tempão gravando vídeo pra vocês. Fazendo a minha comida aqui, né? No fogão a lenha. Porque o gás acabou. E eu vou ter que fazer minha comida, né? Que não é porque o gás acabou que eu vou ficar sem comer, né? Aí, com licença, viu, gente? Aí eu vou fazer minha comidinha aqui. Não é porque o meu gás acabou que eu vou ficar sem comer, né? Aí eu tenho o fogão a lenha. Eu tenho o fogão a carvão. Então, eu vou fazer a minha comida. De manhã cedo é chato porque é inverno. E aí pode amanhecer chovendo. Pra gente levantar na chuva pra fazer fogo, né? Fogo a lenha é muito chato. E a minha filha, ela só vai receber pagamento depois do dia 10. E aí só ela que tá trabalhando. Eu não tô, né? E até eu falei com o meu filho que se ele receber primeiro do que ela que ele veio pra comprar o nosso gás, né? E aí eu tô esperando ele. Se ele vier, ele compra o nosso gás. Senão tem que esperar. Então, gente, eu tô acendendo aqui pra ver se... Eu sou ruim pra acender fogo, viu, gente? Eu não sou muito boa pra acender fogo, não. Eu sou péssima pra acender fogo. E é porque eu fui criada acendendo fogo de lenha. Mas eu apanho pra caramba. Eu apanho pra caramba pra acender o fogo, né? É assim mesmo, né, gente? Ai, Deus. Eu quero fazer minha cozinha. Fazer minha cozinha aqui, ó. Porque quando chove é muito, muito triste, ó, gente. Eu não tenho preguiça de cozinhar na lenha, não. Eu acho bom cozinhar na lenha. Só que é ruim porque aqui é destampado, ó. É muito destampado. Aí chove. E aquela tribulação, sabe? De manhã cedo pra gente se levantar, pra acender o fogo. É muito, muito ruim. E é isso, gente. E aí nós vamos passar uma semana trabalhando aqui e daqui. Aí eu... Amanhã de manhã eu vou dar uma limpadinha aqui em volta porque como suja tudo, né? A gente vai só jogar aqui atrás da casa tudo enquanto a gente joga aqui atrás da casa. aí agora eu vou pegar a panela pra ser o óleo no fundo da panela pra não ficar preto, né? pra não ficar ruim de limpar, quer dizer. Pra não ficar ruim da gente limpar. Aí depois eu volto com vocês quando eu for botar o feijão temperar ele. Aí eu volto com vocês. O vídeo não fica muito grande a gente conversando muito, né? A gente já conversou demais já, né? Tem gente que não gosta de muita conversa, muito papo. E eu gosto muito de conversar mas fazer o quê, né? É assim mesmo. Pois é, gente. Eu tenho uma amiga que se chama Simone. Gente, eu sei agora o nome dela é porque o nome dela Ai, que escuro dentro de casa. Tá escuro. O nome dela... Ó, gente. O nome dela é Peco. Peco. Gente, eu não sei qual é o nome dela, não, gente. Descobre aí, pelo amor de Deus. Simone É um P-E-N-M P-E-M-N-C-O Peco. É Peco o nome dela. Simone Peco. E se não for esse nome aí, vocês me perdoam. Mas eu vou deixar o link vou falar com a minha filha pra ela deixar o link da Simone, que é minha amiga pra vocês acompanharem ela se inscreverem no canal dela ela é assim simples que nem nós sabe que nem nós nossa família aqui, né nossa família que tá crescendo, né ela é muito simples também faz comidinha gostosa faz bolo faz merenda da tarde sabe é uma batalha pelo lugar no sol também igual a gente, né então assim eu quero muito vocês vão lá né conversar com ela bater um papo com ela se inscrever no canal dela tá bom gente vocês vão lá dar uma forcinha pra ela também né pra nós crescer todo mundo junto se Deus quiser uma dando força pra outra porque é assim gente se não for vocês nós não saem do lugar não é vocês que tiram nós do lugar né vocês é que levantam a gente pra cima então assim eu tô feliz demais de ter vocês junto comigo tá bom aqui gente ó já tá cozinhado ó eu escaldei pra tirar o sal porque a gente compra salgado aí já escaldei tá cozinhadinho ó escaldei tanto que ele tá bem molinho aí o feijão o feijão já tá de molho faz é tempo já feijão preto já tá de molho aí o que eu vou fazer vou pisar alho ó vou pisar alho ó gente cada coisa que me acontece em casa só Deus na causa ó aí ó pimenta aí eu vou colocar é eu acho que é só eu tô eu tô sem tempero gente ó aí eu vou colocar alho vou colocar esse temperinho aqui que é tudo misturado tem calabresa junto aí tem páprica picante doce que eu vou colocar também no meu feijão e pimenta do reino gente que não pode faltar a pimentinha do reino aí vou pisar tudo quando tiver tudo pisadinho eu levo vocês pra lá pra vocês verem como é que vai ficar lá no fogão tá bom então gente tá aqui ó a pimenta do reino né ei deus a pimenta do reino com alho eu coloquei três dentes de alho mas se vocês quiser se vocês gostar de bastante alho vocês podem colocar se não gostar não precisa é a gosto vocês vão colocar se vocês gostar eu coloco porque eu gosto eu gosto muito de pimenta do reino gosto muito de alho gente vem chuva olha olha gente vai vir chuva e vai me atrapalhar todinha pra me fazer minha janta porque se chover olha porque se olha gente a tampa caiu e amassou meu tripé porque se chover como é no meio do tempo que eu trabalho vai complicar olha caiu um pedaço fora gente caiu um pedacinho fora espera aí caiu fora da panela sabe meu tripé gente olha ainda bem que não tomara que não tenha quebrado mulher mulher meus amigos meus amigos minhas amigas eita olha a coisa caiu a tampa quase que eu perdi meu tripé rapaz e assim gente agora eu vou pegar o feijão eu vou dar uma mexida pra pegar todos os temperos já é quase cinco horas eu não posso passar de cinco horas não fazendo janta não aí vou dar uma mexidinha pegar bem o temperinho enquanto pegar o temperinho eu venho com o feijão coloco o feijão dentro boto na pressão como a carne já está quase cozinhada rapidinho o feijão cozinha aí eu vou fazer um arrozinho vou mostrar pra vocês eu fazendo arroz eita agora aqui é muito feijão aí vou mostrar pra vocês fazendo o arroz vou ter que escorrer esse feijão aqui fazendo o arroz e amostrando pra vocês tá bom vou mostrar todinho pra vocês o feijão cozinhado e o feijãozinho cozinhado arrozinho cozinhado tudo no fogão de lenha porque essa semana não vamos ficar só no fogão de lenha viu ó gente ó gente minha cachorra doente minha bichinha tá doente mas graças a Deus que ela tá se levantando porque nem levantando ela tava mas ó tá levantando tá andando né mamãe já anda já escuta né Léce Léce cadê a nenenzinha de mamãe cadê meu bebê tá maga 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 gente e a situação aqui em casa tá triste gente já fiz minha janta minha jantinha tá aqui prontinha que eu já fiz e tá aqui o meu feijão preto meu feijãozinho preto meu feijãozinho preto aqui ó que delícia que ele tá aí gente eu falei pra vocês que meu gás tinha acabado que eu ia cozinhar na lenha que aquela coisa toda aí eu cozinhei meu feijão na lenha cozinhei ele na lenha mas o meu arroz eu não fiz na lenha porque eu arrumei emprestado dinheiro pra comprar o gás consegui arrumar o dinheiro pra comprar o gás agora vamos ali tirar uns pezinhos de alface pra fazer uma saladinha minhas galinhas tá solta tem gente lavando louça mas já pediu pra não filmar já gritou não film ai gente como que tá linda minha horta linda 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 pra ter uma cebolinha pra ter um correntinha aqui no meio né e tá linda e gente falei que tinha alface mas o alface tá muito fraquito e uma saladinha de alface pra nós comer aí ó que lindeza 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 finalzinho de tarde como tá lindo finalzinho de tarde lindo maravilhoso botar ali pra Jamila lavar minhas minhas alface toma aí lava aí minhas alfacezinhas fazer uma saladinha bem gostosinha pra nós eu tava no louço e pedi pra não ser filmada não filma não não quero ser filmada não olha minha cebola como tá linda gente gente é eu acho engraçado eu pego o celular e aí ficou andando o celular vai balançando ô gente judiando de vocês e quando paro e quando paro eu não consigo ficar as plantinhas bonitinhas minhas galinhas que eu solto todo dia de tardezinha essa hora eu solto elas pra ela dar umas voltinhas então gente Jamila vai arrumar ali a sua linha de alface e aí quando ela terminar a gente vai terminar finalizar o vídeo tá bom? então meus amigos meus amigos terminei de fazer minha minha jantinha fiz meu arroz e meu feijãozinho preto com pezinho de porco dentro fiz a saladinha de alface também pra gente jantar e meu cabelo tá todo desarrumado parece mesmo e é isso gente o meu vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado continuam me acompanhando agradeço pelos meus 280 inscritos já né dentro de dois meses só tenho dois meses só que tô trabalhando junto com vocês e agradeço tudo de bom que tá acontecendo na minha vida através de vocês que se não fossem vocês me ajudando eu não conseguia não mas vamos chegar lá aos mil né porque eu preciso de mil né não é só de 200 300 não é preciso de mil então bora lá bora arrochar pra sua família crescer todo mundo junto até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau